Vamos ter com Débora aqui em estúdio, eu, muitíssimo bem acompanhado, devo dizer, não só por elementos habituais, mas também por utentes colaboradores do Centro Comunitário da Gafanha do Carmo. Muito obrigado pela vossa presença e atenção, temos um habitante especial do Centro Comunitário, que ali está e que dá pelo nome de Vadio, ó, para ele olhar, Grande Vadio. Grande Vadio! Ah, Grande Vadio! É um habitante especial. Bom, ter a companhia destes nossos amigos, mas também conhecer melhor o Centro Comunitário da Gafanha do Carmo, até porque fazem excelentes ações, os monitores, com todos os utentes, há ali um espírito muito curioso que nós vamos conhecer ao longo desta emissão e que vocês devem também conhecer. Portanto, acompanhe-nos, Viva Aveiro, para que pudéssemos também aqui em estúdio sentir mais Aveiro. E sentir mais Aveiro é também conhecer o Centro Comunitário da Gafanha do Carmo, que é isso que fazemos agora com a Sofia Nunes e o Ângelo Valente. Bem-vindos, muito obrigado. Mas também com uma companhia especial, aliás, eu no início do programa disse-vos que estava muitíssimo acompanhado, apesar de não ter a Débora, que está em Aveiro, mas muito bem acompanhado, não só pelo Francisco, mas também por utentes e colaboradores deste Centro Comunitário da Gafanha do Carmo e com dois habitantes especiais, que volto a recordar, temos ali o Vadio, muitíssimo bem instalado, Ora cá está o Vadio bem instalado e aqui a Viana, portanto, estão aqui os dois também muito bem instalados. Ora bom, vamos antes de mais conhecer este Centro Comunitário, que está de portas abertas desde 2010. Exatamente. Com um propósito, com um fim, que julgo, com objetivos que ainda hoje naturalmente se mantêm, não é? Sim, o Centro Comunitário da Gafanha do Carmo abriu portas a 4 de outubro de 2010. Portanto, em outubro próximo fará seis anos. Exatamente, exatamente. E desde que abriu, o objetivo sempre foi apoiar as pessoas com mais idade da freguesia, do Conselho de Ilha e do Distrito de Aveiro. E como nós não conhecemos outra forma de estar a não ser realmente lidarmos com as pessoas e estabelecermos relações com elas, criámos esta forma de estar que é muito baseada em ter um ambiente de casa, ou seja, as pessoas que lá trabalham, que lá vivem, o Vadio e a Viana são mesmo a nossa família e vivem como família. O Vadio porque era mesmo o Vadio. Exatamente. A pessoa por lá, não é? Ele é que nos escolheu, ele é que foi lá ter a nossa casa e nós... Desperto e ouvi dizer que só quer é mimo, ó. E que felizmente encontra muito mimo, não só pelos utentes, mas pelos colaboradores também deste centro comunitário. Que tem algumas valências, falemos dessas valências que apresenta para os séniores da freguesia e do Conselho. Temos o lar, a estrutura residencial para a idosa, ou seja, as pessoas vivem lá, dormem lá. Temos o centro de dia, ou seja, as pessoas vão lá nos dias úteis passar os seus dias e temos o apoio domiciliar, em que uma equipa da nossa instituição vai à casa das pessoas prestar os cuidados que elas necessitam. E mesmo estando fora sentem naturalmente este centro como uma família. Está a Sofia desde o início? Desde março de 2011. Ah, desde março, porque entra logo depois. E o Ângelo Valente, está também desde o início ou não? Sim, estou exatamente desde o dia 4. Desde 4, se calhar, até um bocadinho antes, não é? O dia antes. A preparar as coisas. A preparar as coisas. Agora, o Ângelo faz parte também de uma equipa, diria que posso chamar de uma equipa de animação, de animadores, de monitores também, deste centro comunitário da Gafanha do Carmo, e que fazem coisas muito originais. Parabéns por isso. Aliás, para terem só uma ideia, alguns dos utentes e colaboradores, que eu acho que vi também para lá colaboradores, do centro comunitário da Gafanha do Carmo, fizeram, eles fazem diversas coisas, mas fizeram, algo que esteve muito na moda há relativamente pouco tempo, e que dava pelo nome de Harlem Shake. E eu acho que o melhor mesmo era ver um Harlem Shake do centro comunitário da Gafanha do Carmo. Pode ser? Está espetacular. Não, 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 não. Até o vadio faz parte. Portanto, há de facto este espírito de família, mas um espírito que se vai passando para o exterior. Como é que se conquista este espírito? Como é que se desafiam os séniores a terem este espírito? Olha, já, muito bom dia a todos. É uma honra para nós estarmos a representar uma região, a nossa região. Nós é que agradecemos. Temos muito orgulho de pertencer a Aveiro, somos da cidade de Ilham, somos todos muito vizinhos e é uma honra estar aqui a representar a nossa fantástica região. A equipa que o Ricardo falou não é uma equipa de animação, nós lá pertencemos todos à mesma equipa. E quase nem há colaboradores nem utentes, somos uma família. Aliás, gerimos a nossa instituição, segundo um lema que é seguido a nível internacional, que é o Homeland Environment, que é um método de gestão que assenta-se essencialmente na gestão de uma instituição como se fosse uma casa. De lembrar que nós somos uma IPSS, que têm as normas todas correspondentes à saúde social, que têm imensas dificuldades económicas, mas que... Sim, como qualquer instituição. Exatamente. E dentro dessas normas... Tanto aí não fogem à regra, mas há algo que vos diferencia. Exato, dentro dessas normas, todos nós, desde a Sofia e a João Paula, eu sou o animador, desde que passa pela enfermeira, temos ali a enfermeira, a Joana, temos ali um estagiário. Muito bem. Estão de hoje trazendo um estagiário e depois temos os nossos utentes e toda a nossa família, lá está, as nossas colaboradoras, mandamos um beijinho muito grande e este trabalho é essencialmente no espírito de família. Mas mesmo às vezes em famílias, com os elementos todos que se dão bem, não é fácil fazer este trabalho e conseguir que todos participem com um objetivo comum. Sim, não é fácil. Neste momento é um bocadinho mais fácil, porque é um fenómeno fantástico. Sim, sim, sim. Se o Ricardo, hoje... O Ricardo é uma figura pública, mas... Tem dias. Se o Ricardo fizer um vídeo e o mostrar a dez pessoas, assim, um vídeo, lá ele, e dez pessoas lhe disseram assim, Ah, é, Ricardo, estivesse muito bem, adorei ver-te, foi incrível e as emoções passais foram muito boas. Mas, depois, os efeitos que vai criar em si são de... Sim, é um... A partir de... Ah, claro. O pessoal expulou. Ou seja, o Ricardo, apesar de ser novo e apesar de preencher todos os padrões de comunicação que a sociedade impõe, vai sentir-se mais bonito, ou seja, a sua autoestima vai ser elevada e vai sentir-se mais motivado a fazer. É pá, se calhar... Agora vou arrojar um bocadinho mais. Exato. Então, agora, isso, em reconhecimento de milhares de pessoas, neste momento é assim, Sim, é verdade. E em pessoas como eles, onde entraram numa instituição mais nossa, achavam que iam morrer. E, de repente, aos 96 anos, como é a dona Adília, aos 96 anos começam uma vida nova, em que as pessoas vão na rua e pedem, por favor, a fazer mais vídeos. Imaginem os efeitos que têm este reconhecimento social na vida das pessoas. Eles hoje são muito mais felizes. Sim, na autoestima, sobretudo aí, não é? Na vontade de fazer mais e de fazer coisas. E hoje é muito mais fácil. Hoje é muito mais fácil fazer um vídeo. Sim, é verdade. Pois também surge muito de... Isto é trabalhado todos os dias. O facto de nós termos uma relação próxima faz com que, quando nós vamos sair com os nossos amigos, termos vontade de fazer coisas divertidas. E é o mesmo que acontece na nossa instituição. Há pouco estava a ver, vocês para ir a tirar selfies. Exatamente. O Facebook, atenção, do Centro Comunitário Gafanha do Carmo, que é fácil de encontrar. Aliás, é facebook.com.br. Centro Comunitário Gafanha do Carmo. Tudo junto e encontram o Facebook desta instituição. Que, como dizia o Ângelo, Sofia, não é fácil de gerir. E, provavelmente, sentem também estas dificuldades mais a nível financeiro, não é? Exatamente. Como qualquer casa, existem gastos. Existem algumas coisas um bocadinho mais burocráticas, que são mais complicadas de gerir, mas tudo se consegue. E eu acho que, quando se tem paixão pela causa, como temos a sorte de ter a nossa equipa e a nossa direcção e as pessoas que lá vivem, que são muito apaixonadas. É uma equipa muito jovem, pelo menos pelo que vejo aqui, o que é muito curioso. E é também um espírito de missão de um grupo de gente que, há 15 anos, sem ter ligação de nenhuma nada, se juntou na freguesia mais pequena do Concentinho para criar um lar. Esse é um grupo de mais ou menos 15 pessoas, lideradas pelo nosso Presidente, ainda hoje, o Sr. Amandio, teve o sonho arrojado de criar uma casa onde não é esta. No passado 10 anos ela abriu. E hoje, onde e não, todos os dias faltam o sono, mas nem está a perceber como ela se mantém aberta. Claro, eu não me duvido, eles sejam muito fluidos, a missão está a ser cumprida. Sim, os objetivos vão sendo conquistados. Mas as exigências financeiras são cada vez maiores. Mas nós não vamos ir. Não, era o que faltava. Nós vamos estar aqui. E com o alto astral, permitem uma expressão, o alto astral dos utentes e colaboradores, no fundo desta família, percebe-se que desistir não é uma palavra que apareça no vosso dicionário. Ainda bem que assim é. Mas amor, carinho, julgo que são palavras que mais aparecem no vosso dicionário, não é? Sim, sim. É preciso ter essa missão, é preciso ter esse carinho, esse amor. Senão as coisas não resultam. Exatamente, trabalhar as emoções é algo que é necessário para que as coisas funcionem. As pessoas não conseguem viver felizes se apenas tiverem as suas necessidades básicas asseguradas, ou seja, é necessário também... É algo que me assustaria ter alguém, como dizia o Ângelo há pouco, que a partir de uma determinada idade acha que vai para um local, pronto, agora que vem à hora. Isso deve ser o pior que pode acontecer. Agora, quando a pessoa vai para lá, agora é que eu tenho mais tempo, já fiz muita coisa na minha vida, está tudo bem na família, ok, eles estão bem. Está na minha hora agora de ter, de facto, tempo a fazer aquilo que eu gosto e de me divertir um bocadinho dentro das minhas limitações, mas vou aproveitar e vou usar enquanto tiver a possibilidade. E foi daí também que surgiu um dos nossos projetos, Antes de Morrer Quero, porque surge também no sentido que as pessoas possam cumprir objetivos que tenham deixado por cumprir ao longo da sua vida. Sim, porque às vezes não há tempo, se quer. Exatamente, e também para poderem estabelecer novos objetivos e as pessoas terem sempre algo que lutar, algo que conquistar. E mesmo agora, Antes de Morrer Quero, conseguimos concretizar muitos desses sonhos e já existe a Dona Vitória, que também está aqui connosco, já tem outro sonho para concretizar. Qual é? A Dona Vitória. Ela não tem microfone. Olá, Dona Vitória. Desculpe, ela não tem microfone, mas vocês dizem-me qual é o próximo objetivo, pode ser? A Dona Vitória andou de avião. Era o sonho dela, era andar de avião e já conseguiu andar de avião. E agora já tem outro, que chega-se a passar por viajar, ir até ao Algarve, a Dona Vitória continua sempre a sonhar e é esse o nosso objetivo. Opa, vocês desculpem lá, mas eu tenho que perguntar à Dona Vitória. Oh, Dona Vitória, posso inter-consigo? Desculpem lá, só um bocadinho que eu já venho. Dona Vitória, olá, está tudo bem? Bem-vindos todos. Dona Vitória, conte-me lá como é que foi essa experiência de andar de avião. Foi giro, tenho que falar aqui para o microfone. Eu seguro. Foi uma maravilha. Foi gostou? Foi imenso. Não teve medo? Não. Não? Já estou a ver, mata a vida, o que é? É medo, é sempre andar. E agora o próximo objetivo qual é? É andar a passear? Eu gostava de ir à Madeira. À Madeira? E ao Algarve. Pronto, acho que é fácil. Temos que... Se houver oportunidade para isso. Parece-me bem, parece-me bem. Muitíssimo obrigado pela vossa presença, parabéns. Eu aproveito para dizer que... Eu aproveito para dizer que para que este ciclo não seja quebrado, tem que haver uma boa comunicação. Mas as comunicações nem sempre são razoáveis. Aliás, temos aqui um exemplo disso mesmo, em que a comunicação não é fácil. Não se importa ou vamos ver. Não se importa ou vamos ver. Quem era o homem? Era o Júlio, o jardineiro. É chato como um raio. Para que isto flua melhor, é preciso uma melhor comunicação. Mas a comunicação existe dentro de todos os elementos do Centro Comunitário da Gafanha do Carmo. Agradeço muito a vossa presença, o vosso espírito. Claro, sim, Ângela. Ângela, força. Uma hora, é o projeto de morrer, e também muito ligado a esta casa onde estamos, havia um sonho de um dos nossos utentes que era... É um quadro do Porto. Ter um quadro? Não, ela tem um quadro bordado por ela, e tinha o sonho de ser autografado pelo presidente Pinto Costa, e ele vai ser realizado, já era para ter sido realizado, no outro jogo, e vai ser no próximo jogo em casa do Porto, vai ser acompanhado pelo Porto Canal, e estamos a lançar a notícia a primeira vez. Muito bem, muito bem, ficamos satisfeitos por também ajudar a concretizar os sonhos dos utentes, e portanto será também acompanhado com certeza pelo repórter fantástico Ricardo Amorim, e será transmitido no Porto Canal. Um abraço para o Ricardo Amorim, faz reportagens de facto fantásticas, e será com certeza mais uma. Mais uma vez, muito obrigado pelo vosso trabalho, e parabéns, muito obrigado. Ora bom!